A Receita Federal libera daqui a pouco, a partir das 9 horas, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 2 milhões de contribuintes serão contemplados pelo pagamento que será feito no dia 15 de setembro. O quarto lote totaliza mais de 2 bilhões de reais que serão restituídos. A consulta pode ser feita no site receita.fazenda.gov.br.